Oi, meu nome é José e sou do Senhor de Açores do Procurso. Cheguei segunda-feira aqui. Tive que prender uma fila da terra de três horas na frente. Enfim, a hora chegou de entrar e fui deixar minha máquina baixar. A gente apareceu. Foi legal. Cada área, lugar separado. Eu achei legal porque não tem relação. Eu estou acompanhando mais a área de astronomia. Eu sofro ali. Só porque vocês estão funcionando. Estão fazendo área de astronomia. Eu achei o fundo. Meio muito alto. Algumas palestras. Ficar meio... Mediano. Enquanto em outras palestras, eu achei excelente. Traz só para mim. Comendem bastante palestra. E eu posto em minha educação. Além disso, eu paramos de alto. Minha rede. Conhecer alguém de próprio novo. Comendem a curiosidade. Comendem a curiosidade. Comendem a curiosidade. Espero aproveitar o máximo. Até a sexta segunda-feira. Até a sexta segunda-feira. Tchau. Tchau.